A Casa do Advogado, vamos assim batizar, vai ser o local onde o advogado vai se sentir acolhido, vai ter aqui as oportunidades, vai ter um espaço para aprimoramento, nós teremos um auditório para 190 pessoas, nós temos aqui um salão de festas e social também com essa capacidade, para que a gente possa fazer tanto a nossa confraternização quanto os cursos de aprimoramento. Estamos muito felizes também com a presença do nosso presidente nacional, doutor Oficio Cavalcante, que vem para prestigiar o evento, assim como o doutor Paulo Roberto Borba, que são realmente os grandes apoiadores desse nosso projeto e que já vence uma luta bastante grande para que Tubarão tenha sua sede. São vários passos para que a gente consiga chegar hoje nesse objetivo que é um sonho dos advogados de Tubarão e região.